Os modelos de transferência de renda e de combate à fome que estão tendo sucesso aqui no Brasil foram discutidos em um seminário em Roma, na Itália. E o Brasil apresentou ações que podem servir de modelo para países em desenvolvimento. Temos o Bolsa Família, temos o Programa de Aquisição de Alimentos, que é vinculado à agricultura familiar, e também a produção de cisternas. Esses programas são conhecidos internacionalmente, os países têm muito interesse em conhecê-los, sobretudo os países da África e os países das Américas, tanto a América Central, o Caribe e a América do Sul. Em relação ao nosso novo plano, que é o Brasil tem miséria, há também muito interesse em um interesse amplo, não apenas os países em desenvolvimento, mas países do mundo inteiro que querem conhecer como o Brasil pretende abordar agora essa questão, que é combater a miséria, de uma forma mais articulada, mais organizada e mais integrada. Nós estamos combinando uma forma em que o país se desenvolva, incluindo e protegendo a sua população, sobretudo a sua população mais pobre, que inclusive no país tem uma proporção muito grande da população.